Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel Psicografados por Francisco Cândido Xavier Apresentação Roberto Vitorino Olá amigo ouvinte, amigo ouvinte, queridos seguidores das redes sociais Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel Publicadas na coleção Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier Edições Federação Espírita Brasileira Esse nosso programa, ele é um programa gravado Mas você pode enviar suas perguntas E as suas reclamações, sugestões Qualquer contato que você queira fazer conosco Através do telefone 21-3386-1400 Pelo WhatsApp 21-984-86-7633 Ou ainda pelo e-mail EstudodeEmanuel Arroba RadioRioDeJaneiro Ponto AM Ponto BR Eu fico aguardando o seu contato O nosso programa também, ele tem uma reprise Aos sábados, às 23 horas, às 11 horas da noite E você pode ouvir o nosso programa através do nosso site Em que nós temos lá gravados os quatro últimos programas E no YouTube Rádio Rio de Janeiro Barra Playlist Vocês vão encontrar Todas as mensagens até o dia de hoje Então A sua opção é Bastante variada E volto a lembrar Qualquer dúvida, qualquer sugestão Entre em contato conosco Para que a gente possa esclarecer A mensagem que nós selecionamos para hoje E vamos estudar É do livro Fonte Viva É a lição 39 Fé inoperante Que nós vamos ouvir Na voz da nossa locutora Adriana Souza Fé inoperante Assim também a fé Se não tiver as obras É morta em si mesma Tiago Capítulo 2 Versículo 17 A fé inoperante É problema credor Da melhor atenção Em todos os tempos Afim de que os discípulos do Evangelho Compreendam com clareza Que o ideal mais nobre Sem trabalho que o materialize Em benefício de todos Será sempre uma soberba paisagem Improdutiva Que diremos de um motor precioso Do qual ninguém se utiliza De uma fonte Que não se movimente Para fertilizar o campo De uma luz Que não se irradie Confiaremos com segurança Em determinada semente Todavia Se não a plantamos Em que redundará Nossa expectativa Se não em simples Inutilidade Sustentaremos A absoluta esperança Nas obras Que a tora de madeira Nos fornecerá Mas se não nos dispomos A usar o serrote E a plana Certo A matéria-prima Repousará Indefinidamente A caminho Da desintegração A crença religiosa É o meio O apostolado É o fim A celeste confiança Ilumina a inteligência Para que a ação benéfica Se estenda Improvisando Por toda a parte Bênçãos de paz E alegria Engrandecimento E sublimação Quem puder receber Uma gota de revelação espiritual No imo do ser Demonstrando o amadurecimento Preciso Para a vida superior Procure De imediato O posto de serviço Que lhe compete Em favor Do progresso comum A fé Na essência É aquele embrião De mostarda Do ensinamento De Jesus Que em pleno crescimento Pela elevação Por meio Do trabalho Incessante Se converte No reino divino Onde a alma Do crente Passa a viver Guardar Pois O êxtase religioso No coração Sem qualquer Atividade Nas obras De desenvolvimento Da sabedoria E do amor Consubstanciados No serviço Da caridade E da educação Será Conservar Na terra Viva Do sentimento Um ídolo Morto Sepultado Entre as flores Inúteis Das promessas Brilhantes Então como nós Acabamos de ouvir A fé Se não tiver As obras É morta Em si mesma E o apóstolo Tiago Ele nos coloca No capítulo 2 No versículo 17 Bastante claro Essa passagem E Como nós temos Feito Nós vamos pegar Então O capítulo 2 De Tiago E vamos Lembrar Algumas coisas Importantes Para justificarem Essas colocações Do Emmanuel Tão muito bem Esclarecidas Mas vamos entender O contexto O que levou O Tiago A adotar Esse versículo Como referência Então na carta Ou melhor No evangelho De Tiago No capítulo 2 Tiago Registra o seguinte Meus irmãos Como crentes Em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo Não façam Diferença Entre as pessoas Tratando-as Com favoritismo Parece que ele está Falando agora Para nós Já se passou Tanto tempo Mais de dois mil anos E a gente continua Agindo da mesma maneira Há uma tendência Natural nossa De sermos Favoráveis a uns E desfavoráveis A outros E Tiago Ainda nos completa Suponho Que na reunião De vocês Entre um homem Com anel de ouro E roupas finas E também Entre um homem Pobre Com roupas Velhas E sujas Se vocês Derem atenção Especial Ao homem Que está vestido Com roupas Finas E disserem Aqui está Um lugar Apropriado Para o Senhor Mas disserem Ao pobre Você fique De pé ali Ou Sente-se no chão Junto ao estrado Onde põe Os meus pés Não estarão Fazendo discriminação Fazendo julgamentos Com critérios Errados Então Tiago Nos alerta Naturalmente Isso acontece Nós tivemos Uma passagem Muito interessante Em que uma pessoa Amiga Foi ao banco Fazer um imenso Depósito Eu era bem jovem E se trabalhava Com dinheiro Quase não se tinha cheque Cartão de crédito Nem se imaginava E aí Esse companheiro Foi ao banco Com um pacote De dinheiro enorme Para depositar Tinha recebido Lá vários clientes Os pagamentos E aí ele foi Depositar Mas foi com Uma roupa de trabalho Ali Meio sujo Chegou lá No banco E ficou lá Esperando E nisso Chegou um cidadão De paletó E gravata Com a pastinha Detalhe Esse que entrou Foi recebido Tomou cafezinho Com o gerente E tal Estava indo Pedir empréstimo E esse companheiro Que estava depositando Pela sua aparência Não foi reconhecido Pelo gerente Então Isso já acontecia Há dois mil anos Aconteceu Há quarenta anos Atrás E certamente Acontece Hoje ainda Em todos os lugares Nós ainda temos Esse grande defeito De olhar as pessoas Pela aparência E é Esse o alerta De Tiago Para nós E ele completa Ouçam Meus amados Irmãos Não escolheu Deus Os que são Pobres Aos olhos do mundo Para serem Ricos em fé E herdarem O reino Que ele prometeu Aos que o amam Então Jesus Deixou bem claro No seu sermão Da montanha Quem eram Os pobres De espírito Quem eram Aqueles que Entrariam Nos reinos Do céu E ficou bem claro Aqueles que fazem A vontade Do meu pai E não aqueles Que aparentam Mas aqueles Que realmente fazem E Tiago Ainda complementa Aqui Mas vocês Têm despesado O pobre Não são os ricos Que oprimem vocês Não são eles Que os arrastam Para os tribunais Não são eles Que difamam O bom nome Que sobre vocês Foi invocado Se vocês De fato Obedecerem A lei real Encontrada Na escritura Que diz Ame o seu próximo Como a si mesmo Estarão agindo Corretamente Então Ama A seu próximo Como a si mesmo Essa é a regra Áurea A regra de ouro Para que nós Possamos conviver Realmente Progredindo E Tiago Ainda complementa Mas se tratarem Os outros Com favoritismo Estarão cometendo Pecado E serão Condenados Pela lei Como transgressores Então aqui Nós entendemos Que Tiago Está nos dizendo Que nós erramos E O que ele chama De condenação Pela lei Nada mais é Do que a lei De ação e reação Que muitas pessoas Traduzem Como a lei Do retorno Então nós sabemos Que a gente vai Plantar Livremente Mas vamos colher Aquilo que nós Plantarmos Então se eu Discrimino As pessoas Se eu trato Diferenciado Uma pessoa Da outra Simplesmente Por sua aparência Eu estou Infligindo A lei Maior Que Jesus Nos trouxe Ama teu próximo Como a si mesmo Então Nós temos Que estar Atentos E Tiago ainda Nos diz Para quem Obedece Toda lei Mas tropeça Em apenas Um ponto Torna-se Culpado De quebrá-la Inteiramente E aqui A gente Lembra Não existe Meio Honesto Não existe Meio Bom Não existe Meio Mal Ou é Ou não é Nós sabemos Que nós estamos Em processo De melhoria Em processo De aperfeiçoamento Então Eventualmente Nós Damos Uma verdadeira Escorregada Às vezes A gente quer Fazer o bem E acaba Fazendo o mal A gente não tem Intenção Mas muitas Vezes A gente agride E isso Nós temos Que estar Atentos Porque Um único Ponto Pode fazer Com que a gente Perca muito Do que se fez É claro Que aqui O Tiago Está sendo Bem contundente Nós sabemos Que a lei divina Ela sempre Vai nos dar Uma oportunidade De corrigir Então É isso Que a gente Precisa Nos momentos Que nós pudermos Corrigir Que a gente Corrija E evitar Que a gente Erre novamente Então Tiago Ainda mais À frente Falem E ajam Como quem Vai ser julgado Pela lei Da liberdade Quer dizer Nós podemos Nós podemos Fazer o que Quisermos Mas vamos Responder Pelos nossos Atos E ele Completa Porque será Exercido Juízo Sem misericórdia Quer dizer A lei É lei Ela é dura Mas ela vai Ser aplicada Sobre quem Não foi Misericordioso Então nós vamos Colher o que nós Plantamos De que adianta Meus irmãos Alguém dizer Que tem fé Se não tem obras Acaso a fé Pode salvá-lo E Tiago Ainda diz Se um irmão Estiver necessitando De roupa E do alimento De cada dia E um de vocês Lhe disser Vá em paz Aqueça-se E alimente-se Até satisfazer-se Sem porém Lhe dar nada De que adianta isso Então dar conselho É bom Podemos ajudar Mas se a gente Não der alguma coisa Material Daquele que precisa Material Fica muito difícil Então a gente Tem que ter o discurso E tem que ter a ação Casados uns com os outros Assim também a fé Por si só Se não acompanhada De obras Está morta E Tiago complementa Mas alguém dirá Você tem fé Eu tenho obras Ele diz Mostre-me a sua fé Sem obras E eu lhe mostrarei A minha fé Pelas obras Você crê que existe Um só Deus Muito bem Até mesmo Os demônios Creem E tremem Insensato Quer certificar-se De que a fé Sem obras É inútil Não foi Abraão Nosso antepassado Justificado Por obras Quando ofereceu Seu filho Isaac Sobre o altar Você pode ver Que tanto a fé Como as suas obras Estavam atuando Estavam atuando juntas E a fé Foi aperfeiçoada Pelas obras Então cumpriu-se assim A escritura Que diz Abraão Creu em Deus E isso lhe foi Creditado Como justiça E ele foi chamado Amigo de Deus E Tiago Ainda cita Mais um caso Ele complementa Vejam que uma pessoa É justificada Por obras E não apenas Pela fé Muita gente diz Que a tua fé Te salva Como Jesus falou Mas não é só a fé A fé é o primeiro momento Mas a obra É que vai Justificar A sua fé E Tiago Complementa Caso semelhante Ao de Raabe A prostituta Não foi ela Justificada Pelas obras Quando acolheu Os espias E os fez Sair por outro Caminho Então quando ela Ajudou Aquelas pessoas Ela redimiu Muito das suas Faltas E Tiago Então completa Com o versículo Assim como o corpo Sem espírito Está morto Também a fé Sem obras Está morta E é interessante Que Emmanuel Ele traz pra nós O que ele chama De fé inoperante E ele diz Que é problema Credor Da melhor atenção Em todos os tempos Afim de que os discípulos Do evangelho Compreendam Com clareza Que o ideal Mais nobre Sem trabalho Que o materialize A benefício De todos Será sempre Uma soberba Paisagem Improdutiva Numa pequena frase Quantos ensinamentos Então é necessário Que nós Que somos discípulos Do evangelho Ou pelo menos Estamos nos esforçando Pra ser Que nós Compreendamos Com clareza Não é compreender Mais ou menos É ter a certeza Clareado Realmente Que o ideal Mais nobre Sem trabalho Que o materialize A benefício De todos Quer dizer Tem que fazer O trabalho E que beneficie A todos E não apenas A alguns Será sempre Uma soberba E aí E aí a gente Sabe as consequências O motor Que não é usado O que acontece Enferruja Estraga A fonte Que não se movimenta A água Vai ficar Estagnada Vai apodrecer A luz Que não se irradia Ela vai acabar Se apagando Porque Quando ela irradia Ela recebe De volta A irradiação Da outra E aí Somam-se As energias Se ela vai se apagando Ela deixa De irradiar E realmente Ela vai se perder Se for uma vela Então vai se apagar De vez E o Emmanuel coloca Confiaremos Com segurança Em determinada Semente Se não a plantamos Então Se você não pega A semente Ela tem ali Um projeto Mas se você não planta Não cuida dela Vai ser inútil Aquela semente Não vai servir Para nada Ele traz Outro exemplo A tora de madeira Qual será a obra Que nós podemos fazer Se nós não pegarmos O serrote A plana As ferramentas De uma maneira geral Para trabalhar Essa tora de madeira E transformá-la Em algum Objeto útil Em alguma necessidade Não vai adiantar nada Então o nosso trabalho O nosso esforço A nossa contribuição É que vai justificar A nossa fé Emmanuel ainda coloca A crença religiosa É o meio O apostolado É o fim Então primeiro A gente crê Depois a gente age E essa ação Tem que ser no bem Eu creio em Deus Deus nos coloca aqui Para fazermos A nossa evolução E como é que eu evoluo Melhorando Tudo aquilo que eu encontro Ao meu redor E me melhorando Buscando fazer o bem Para a maior quantidade De pessoas possível Através do meu exemplo E das minhas ações E o Emmanuel Ele ainda traz Ele ainda traz Uma outra visão A celeste confiança Ilumina a inteligência Para que a ação benéfica Se estenda Improvisando Por toda parte Bençãos de paz E alegria Engrandecimento E sublimação Então A confiança divina Ela chega para nós Ela nos dá Inteligência Para que a gente Possa realmente Em qualquer lugar Que nós estivermos Com essas bênçãos Transformá-las Em bênçãos De paz E de alegria De agradecimento Quer dizer Que nós possamos Crescer E de sublimação Que nós possamos Nos melhorar Sermos cada vez Mais Evoluídos De alma Mais leve Possamos ter Maior liberdade Espiritual E Emmanuel Também complementa Quem puder Receber uma gota De revelação Espiritual No ímo do ser Quer dizer Lá dentro De si mesmo Demonstrando Amadurecimento Preciso Para a vida Superior Procure De imediato O posto De serviço Que lhe compete Em favor Do progresso Comum Nós hoje Estamos vivendo Um momento Na sociedade Mundial Na sociedade Humana Em que tem Tantas pessoas Que estão Ociosas Estão em Depressão Estão passando Dificuldades Exatamente Exatamente De ajuda De orientação De orientação Do que Do que Aquilo que a gente Está dando Para aquele Nosso irmão Naquele momento Mais necessitado E o Emmanuel Ainda nos lembra A fé É como Aquela Mostarda O grão de mostarda Que Jesus nos ensinou Em pleno crescimento Através da elevação Pelo trabalho Incessante E aí Se converte No reino divino Onde a alma Do crente Passa a viver Então a fé Tuante Ela te coloca Nos coloca Num patamar De vibração Espiritual Tão mais elevado Que a gente Passa a se sentir bem E aí A gente tem vontade De ajudar mais De fazer mais O bem E é um ciclo Virtuoso Aquele que faz Com que a gente Melhore cada vez mais Emmanuel conclui Guardar Pois O êxtase Religioso No coração Sem qualquer Atividade Na obra De desenvolvimento Da sabedoria E do amor Consubstanciados No serviço Da caridade E da educação Será Conservar Na terra viva Do sentimento Um ídolo morto Sepultado Entre as flores Inúteis Das promessas Brilhantes Então O Emmanuel Está nos dando Aqui o caminho As nossas obras Deverão ser De desenvolvimento Da sabedoria Quer dizer O uso do conhecimento Para desenvolver o bem Para realizar o bem E o amor Quer dizer Nós temos o conhecimento Para crescermos E o amor Que nos eleva E o serviço Que a gente pode Demonstrar Isso é através Da caridade E da educação A auto-educação Ajudar a educar O outro E sermos caridosos Sempre Atendendo Atendendo Aquela necessidade Do irmão As vezes As vezes com Apenas Um minutinho Ali Ouvindo O que o irmão Tem a nos dizer E Algumas palavras De conforto Já é o suficiente Então Que a nossa fé Passe a ser A fé Atuante Que nós Possamos fazer As nossas obras Em nome De Jesus E aqui Encerrando Meus irmãos Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Estudo Das Obras De Emmanuel Um programa Que estuda Os textos Do Espírito Emmanuel Psicografados Por Francisco Cândido Xavier